E quando encontro eu perco as palavras A boca cala e o coração quem fala Congela o tempo, nesse momento o mundo para Eu que nem ligava pra flores Todo dia com truma no farol Agora vivo falando de amores Fazendo planos pra daqui um ano Mãe eu tô gostando dela Eu vou casar com ela Agora é pra valer Mãe eu tô gostando dela E junto com ela vou dar netos pra você Mãe eu tô gostando dela Eu vou casar com ela Agora é pra valer Mãe eu tô gostando dela E junto com ela vou dar netos pra você Mãe eu tô gostando dela Mãe eu tô gostando dela Mãe eu tô gostando dela Gostando dela